O Navarro O Navarro Eu sempre sinto amor por isto, pronto. Amor para tudo um pouco. Eu adoro a floresta, gosto da floresta. A floresta para mim reflete vida, porque a floresta é uma coisa com vida, porque uma floresta morta não é uma floresta. Na verdade, na Europa ninguém quer eucaliptos plantados, mas querem papel. Então o Estado português assumiu que era este o país que ia alimentar isso. O sonho seja termos uma floresta autóctone, biodiversa, em harmonia com o ser humano. Se estivesse enraizado mais esse espírito de comunidade de todos, trabalharmos mais num objetivo, que tivéssemos um objetivo definido em que todos tínhamos essa ideia, talvez houvesse um maior contributo para o próprio ambiente, porque todos pensaríamos e trabalharíamos para ele. É toda uma experiência estética. As sombras, as luzes, o solo e depois, claro, a riqueza das espécies. E eu acho que eu vou ser, até Martin Luther, em Not King, a Alemanha, o reformador, disse que se o mundo se for amanhã, eu vou plantar minha última árvore hoje.